Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma... Eu vou usar o argumento de uma notícia que eu li, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Na verdade, são três links que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, cada um deles fala sobre uma coisa diferente. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse assunto pra tentar trazer aqui pra vocês algumas coisas e eu quero conversar com você, pai, você, mãe, hoje, pra vocês estarem atentos. Mas, infelizmente, a gente vê algumas coisas que fogem daquilo que a gente espera, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente tenta semear pros nossos filhos. Antes de começar esse vídeo, eu quero já dizer aqui pra vocês, eu morei 11 anos na Flórida, conheço muito bem ali a região sul da Flórida, morei em Miami, morei ali na região de Aventura por muitos anos, morei em Bay Harbor por três anos, morei em North Miami por dois anos, conheço muito bem aquela região, assim, conheço como era e como se tornou. E uma das razões de eu ter saído dali foi essa, que eu vou contar agora aqui pra vocês. A Adriana Vieira, uma brasileira, paulistana, tinha 31 anos. No dia 22 de setembro agora, semana passada, ela foi encontrada morta em uma marina ali de Miami, da região de Miami. O que que as pessoas, o que que a polícia investigou, por enquanto tem muitas outras coisas aí falando, mas eu acho que isso aí é tudo conversa pra boi dormir. Mas, enfim, ela estava numa festa no barco, no iate de um rapper, isso acontece toda hora em Miami. Vocês não têm ideia do quanto isso acontece ali. Principalmente nessa época do ano, onde você começa a perceber que países do norte, ou seja, mais lá pra países europeus, ali a região de Rússia, muita gente dessa região mais norte ali da Europa e Rússia, gente do norte aqui como Canadá, gente do norte ali em Nova York, de estados do norte dos Estados Unidos e outros países do norte no mundo, eles acabam descendo ali principalmente pra região de Miami por causa do calor, pra aproveitar, pra curtir esse final de ano e essa história toda, tá? Essa época do ano ali, bomba, bomba de russos e europeus e algumas pessoas também que vêm do norte dos Estados Unidos pra ficar ali, pra aproveitar um pouco do clima, né? A gente percebe que nessa época do ano aumenta consideravelmente a prostituição, porque a gente vê que, como vem muita gente de fora, também vem essas moças de fora pra aproveitar essa alta do mercado, né? E acabam ali se instalando. Essa moça aqui especificamente, essa Adriana, ela era casada, veio pros Estados Unidos, reza a lenda que ela veio fugida, foragida do Brasil, porque ela e o marido deram alguns golpes no Brasil, isso é o que está na matéria. Eu não investiguei, não sei o que está dizendo, estou dizendo que está aqui na descrição pra vocês lerem, tá? O que o Metrópolis falou. Que eles fugiram do Brasil, deixaram mais de 7 mil pessoas lesadas, vieram pros Estados Unidos, ficaram aqui, se divorciaram, a moça se tornou modelo, tem um filho de 6 anos, ela se tornou modelo, participou de diversos eventos, e os eventos de Miami ali são bem, bem, bem badalados mesmo, e ela gostava de ostentar, ela gostava de mostrar as coisas, ela gostava desse tipo de coisa. O marido foi pro Brasil e vida que segue. Dia 22, dia 21 de setembro, teve uma festa nesse arte desse rapper, no dia 22 essa moça foi encontrada morta em uma marina ali na região de Miami. Eu comecei a pesquisar algumas coisas dessa moça, antes de gravar esse vídeo, eu já vi, eu vivi ali, eu sei como aquilo funciona, eu sei como aquele mundo funciona, e a principal razão era que eu não queria que meu filho ficasse naquele mundo, eu não queria que meu filho crescesse mais ali, eu não queria que ele ficasse mais ali. E chegou um momento em que eu realmente quis sair dali, e a minha ideia era, ou eu vou pra outro estado dentro dos Estados Unidos, onde seja extremamente mais, menos Flórida, e mais Estados Unidos, ou eu vou pra outro país, porque eu não consigo mais ficar aqui, não é isso que eu quero pro meu filho. Eu comecei a pesquisar essa moça, e essa moça tinha OnlyFans, e não só OnlyFans, ela tinha outros sites adultos também. É curioso, né, ela é uma mãe, um filho de 6 anos, com um perfil de sites adultos, é estranho, pra mim pelo menos é estranho, pra algumas pessoas pode ser normal, mas pra mim isso é estranho. Eu lembro sempre de uma brincadeira que a gente fazia, um moleque, né, quinta série, na escola a gente brincava, aqueles amigos que tinham umas irmãs bonitas, a gente sempre falava, ô, você tem foto da sua irmã pelada? Não, quer comprar? Aí o cara ficava bravo, vinha, brigava com a gente, só pra encher o saco dele, óbvio que a gente não tinha foto da menina, né, mas a gente falava só pra irritar ele. Mas nesse caso, podia acontecer com o filho dela, né, e essas pessoas que se expõem, assim, nas redes sociais, elas não estão pensando no que que os filhos, daqui a algum tempo, quando eles estiverem 15, 16 anos, se você acha que adolescente sabe o que é a palavra noção, e sabe o que é se preocupar com o sentimento alheio, esquece. Adolescente é completamente sem noção e piedade zero, ele vai massacrar mesmo o que vier pela frente. E isso vai acontecer porque acontece com todo mundo. Então essa moça, ela não se preocupou com o reflexo disso, com relação ao filho, né, já vamos por aí. Infelizmente a sociedade hoje, quando as pessoas morrem, elas viram heróis, heroínas, santas e tudo mais. Eu não tenho essa hipocrisia. Não acho que tenha sido uma opção bacana pra essa moça. Segundo, se ela tivesse preocupada realmente com o filho e tudo mais, essas festas dentro desses iates, eu vi muitas vezes, ela é uma que morreu, né, a gente vê muitas histórias dessas lá em Miami, principalmente porque essas pessoas que têm esses barcos maiores, eles põem bebida e drogas e tudo mais dentro do barco, vai pra alto mar, na expectativa de que a polícia não vai chegar tão perto, e se chegar dá pra jogar na água e não tá ali, vão pra alto mar e fazem o que Deus quer. Se eventualmente alguém cair na água, ali tem uma meia dúzia de tubarão que geralmente acompanha os barcos. Então assim, eu brinco sempre com os meus amigos que Miami era bom por causa de sogra, mas se você tem sogra, você não precisa fazer nada com ela. Você pega uma agulha, fura o dedinho dela e empurra na água. Acabou, o tubarão vai comer. E ali é um lugar muito fácil pra esse tipo de situação, por isso que existem tantos cartéis ali, existem tantas coisas obscuras por ali. A gente sabe como a gente ouve ali as histórias acontecendo. E eu, obviamente, não acho que esse seria um ambiente legal, por isso que eu quis sair dali pelo meu filho. Voltando pra essa moça, ela estava numa festa de um rapper, rapper, a gente sabe que também quando você entra num iate de um rapper pra fazer uma festa, quando você entra lá, você não recebe uma bíblia, um terço e uma chacoalhada de água benta em você. Não é assim que funciona, é o contrário. Então, ela já se colocou numa situação um pouco mais fragilizada. Mas infelizmente a gente vê pessoas que gostam de mostrar, gostam de ostentar, gostam de parecer o pavão colorido, pra que as pessoas olhem pra ela e digam, meu Deus, como ela é uma pessoa de sucesso. Bom, o ex-marido tá em outro país, ela tá ilegal, o filho tem seis anos, sabe Deus com quem tá, mas ela é uma pessoa de sucesso. Não é, na minha concepção, ela é uma pessoa que fracassou em todos os aspectos da vida. Seja como mãe, seja como mulher, seja como filha, porque não consegue voltar pro Brasil nem pra ver a família, porque tava ilegal nos Estados Unidos, tava se metendo com festa de rapper, enfim, são coisas que a gente vai olhando e vai percebendo que as pessoas acabam escolhendo alguns caminhos pra elas próprias, que a gente sabe onde vai terminar. E é isso que eu quero deixar aqui nesse vídeo pra vocês, tá? Eu vejo isso acontecer muitas vezes. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Uma das vezes que eu me separei, a pessoa que tava comigo, ela queria ficar nos Estados Unidos. E ela tava com visto de estudante, ela tava aqui já estudando. Eu falei, não, você vai voltar pro Brasil, você vai encontrar a sua família, e aí se você quiser voltar depois, beleza, perfeito. Por quê? Porque você foi, conversou com a sua família, e aí depois você voltou. Você aqui dentro, dizer, eu estava namorando o Daniel, eu estava com ele, e de repente eu me perdi no mundo, e ela tinha bem esse perfil mesmo de fazer besteira, eu não vou ficar com essa paranoia na minha cabeça pensando que essa mulher amanhã vai acordar com a boca cheia de formiga, não vou. Volta, conversa com o papai e com a mamãe, e depois você vem pra cá fazer o que você quiser, mas aí você veio sozinha, eu não tenho nada a ver com isso. Nem comigo você estava, você veio quando nem estávamos mais juntos. Você pode fazer o que você quiser. Esse é o tipo de coisa que as pessoas não pensam, as pessoas não colocam na cabeça, que existe sim, em muitos lugares, não só nos Estados Unidos, essa sedução da vaidade, que as pessoas têm a necessidade de mostrar que elas estão bem, felizes, e tudo mais, e o preço disso, além de ser uma mentira, o preço disso é extremamente alto. Agora imaginem o preço dessa história inteira pra essa criança de 6 anos. O que que essa criança vai ler na mídia, tá aqui embaixo, quando ela tiver 15 anos, sobre o histórico da mãe dela. Quando ela for querer saber, hoje ela é pequena ainda, mas quando ela for querer saber quem era a mamãe, quem era a mamãe, como a mamãe morreu, o que que aconteceu com a mamãe, e ele olhar ali de vendo, ó, a mamãe tinha uma rede social pra adulto, a mamãe postava foto sem roupa, a mamãe tava embalada com um rapper em Miami, onde a gente sabe que no barco, não entregaram uma bíblia, um terço e uma chacoalhada de água benta nela. Não foi assim que ela entrou naquele barco. Isso é o que vai ficar escrito ali na cabeça dessa criança. E muitas pessoas acham legal ir pra alguns lugares, ou algumas coisas nesse sentido, por elas. Elas não pensam na consequência do que aquele ambiente vai fazer pro filho delas. Qualquer lugar do mundo que você for, lembra disso. Você colocar seus filhos perto de lugares onde você tem aí muita facilidade, muita ostentação, muita troca de dinheiro por outros prazeres, sejam eles de qualquer forma que forem, lembra que isso é um preço muito caro que você vai pagar pra consertar lá na frente, se estiver vivo pra consertar. Pense nisso. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.